O que é o modo da partida aleatória 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 Bom galera eu vou usar o Manchester City Bem legal os uniformes deles Vamos ir contra o Real Madrid Vamos colocar o Real Madrid aqui pra eles usarem Bom você pode escolher até 4 categorias em que os jogadores serão escolhidos Time, Liga, Nacionalidade e Região Vamos selecionar a categoria do Superbit que o jogo escolha jogadores aleatórios Isso é terrível né cara Então vamos selecionar aqui as categorias que nós queremos Eu vou tentar escolher um time, uma nacionalidade E eles vão escolher jogadores aleatórios que se incluam a essa categoria que você escolheu Bora lá Vamos escolher um time galera Vamos começar com um time Vamos começar com o Barcelona Quero jogar com o Barcelona Então vamos selecioná-lo aqui Agora vamos com o segundo que é a seleção da Liga Então vamos escolher uma Liga completa Bom vamos com a Primeira Liga que é a liga mais forte atualmente E aqui vamos escolher uma nacionalidade que será brasileiro mesmo Vamos escolher Brasil pra ver se aparece jogadores brasileiros pra nós E aqui não tem mais nenhuma opção Então vamos escolher mais um time Agora vamos escolher um time mediano Não vou escolher um time tão apelando assim Então vamos com... Até o time Madrid tá de bom tamanho Bom esses serão os 4 times Eu vou tentar escolher pra CPU Times na mesma categoria Tipo times equilibrados com os que eu já escolhi Então Barcelona Então vamos aqui com o Real Madrid Liga inglesa Então vamos escolher uma Liga que seja forte também Bom Liga 1 não Liga italiana também não é tão forte É Liga espanhola eu acho que é a segunda Liga mais forte Que temos aqui no jogo E a nacionalidade Eu falei que escolhi rival Mas eu não vou escolher a Argentina Porque eu acho que é muita sacanagem A Argentina é pelo menos... Na minha opinião o Brasil é mil vezes melhor Então vamos escolher... Alemanha Alemanha tá bom Alemanha pelo menos eu vejo agora Que tá mais equilibrado com a seleção brasileira E mais um time mediano pra... Pra CPU Bom eu acho que o Liverpool é no mesmo... É no mesmo patamar do Atlético de Madrid É a minha opinião velho Eu acho que ficou bem equilibrado né galera Eu não sei... Eu me arrisco a dizer que eu não sei qual ficou melhor Acho que o meu ficou um pouco melhor talvez Não sei Vamos avançar Aqui é a rodada de trocas Onde vamos escolher os jogadores deles Eles vão escolher os nossos E vamos ir trocando os de jogadores Então eu vou botar três Que é um negócio bem legal Agora vamos aí ver os jogadores que eles selecionaram pra nós Pérez Começando do pior para o melhor Vamos ver Rafael Vaz ali E aí Wilson Bruno Cesar Ó temos o Neymar O Sigurdsson Ah não sei cara Não sei Esse time ficou bem fraquinho O deles tem o Luisito Soares O Miller Cara o deles ficou bem mais forte Mano A senso Sacanagem O pessoal foi falar que o meu era um pouco melhor É os jogadores de todos os times foram escolhidos A primeira rodada de troca começa agora Vamos escolher um jogador que nós queremos deles Vamos ver Eles vão poder proteger um jogador Então eu não vou escolher já um dos mais fortes Vou escolher um que seja necessário pra gente É galera Realmente nós não temos nenhum centro avante Nenhum centro de segundo atacante Então vamos com o Thomas Miller Provavelmente isso pode ser que eles Protejam o Luisito Soares O jogador é pra proteger É claro que eu vou proteger o Neymar Eu vou proteger o Neymar nas 3 rodadas Porque Preciso me explicar né galera Não quero que eles peguem o Neymar de nós Agora é um jogador desnecessário né cara Porque caso eles escolhem o Neymar Ele é jogador que eu liberei E vai automaticamente pra ele Vamos mandar esse goleiro aqui Que eu já tenho o Jailson Jailson é Vai dar conta do recado Não vou precisar fazer esse goleiro Pérez Vamos ver o que eles vão escolher do nosso time Cara Vamos ver Eles escolheram o Jailson Ai eu não protejo o Jailson Então eles vão ficar com o Jailson Eu vou ficar com o Thomas Miller É Não tem um goleiro né Agora eu vou ter que ir atrás de um goleiro deles Vou pegar o Acerro aqui Já pegou meu Jailson Então vamos pegar o goleiro deles Que eu não vou jogar com aquele goleiro Pérez não né Por favor O jogador protegido Continuar sendo o Neymar E o desnecessário Vamos continuar mandando esse goleiro aqui Eles escolheram o McArthur Eles escolheram o Neymar Então as duas trocas Ai esse proteger Saiu o Acerro galera Ah que droga mano Se você não pegar o Oscar Melindo Não vou continuar em busca do Acerro Eu preciso de um goleiro mano Se eles bloquearem eles dessa vez E vamos continuar protegendo o Neymar Cara Vamos nessa Espero que dessa vez eu me saia bem O jogo de desnecessário Vamos mandar o goleiro Até agora Eles conseguiram todos os jogadores Que eles quiseram Cara eles escolheram o Pérez Cara Nossa tem uma troca Maravilha Eles pegaram o meu Por que que eles escolheriam o pior goleiro Cara Essa máquina Nesse modo É um pouco burra demais Preciso Os times estão bons Miller consegui pegar bem Eu preciso de um goleiro 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 Esses eram o nosso time titular Bruno Cesar Aqui também Miller, Neymar, Sigurdsson É legal né Legal Ficou nosso time legal Apesar do que tinha saído anteriormente Eu me recuperei até que bem né Ficaram com o Jailson no gol E galera Por que outro título Footdraft do Pérez 2018 Porque é um modo muito semelhante ao Footdraft Mas quer dizer que um pouco melhor né Porque esse modo é bem da hora E é igual o Footdraft Só que meio que aprimorado Para a versão Pérez Então é bem legal Eles vão com o uniforme preto Configurações gerais Vamos colocar no estrela mesmo 10 minutos Subiu de substituição 6 Apesar de eu não vou utilizar nenhuma Agora vamos com essa bola aqui Camuflada Que é linda pra caramba Cara Então tá tudo ok né Olha eles do Knack Williams Soares O time deles está um pouco melhor né Eu acho que Está bem equilibrado né Na verdade E vamos nessa Vamos nessa galera Vai rolar a bola Estamos no estádio do Mineirão Cara o Mineirão ficou show de bola Nesse patch cara Todos os estádios estão bacanas Todos os estádios estão legais Bora lá velho Mineirão Mas esse sítio contra Real Madrid Com jogadores aleatórios Para os dois times Cara esse modo É realmente Da hora cara Quero ver o que acontece Se eu vencer Então Espero que eles melhorem esse modo Ainda mais para os próximos Games né cara Então bora lá Bola rolando Vamos ver se consigo vencer aqui Subou a bolaça Na frente do Bruno Cesar Já toca aqui atrás Faz o cruzamento para a área Sobe de cabeça Não deu Não deu Continua aqui Continua o ataque Ganha de cabeça Bruno Cesar Vai Miller Agora não deu para o Miller Chega batendo para o gol Para fora Eu já ia o seu goleiro deles Cara tem que tomar cuidado Que vai ser difícil Marcar gol Isso Bolaça atrás De Henrique Já toca Olha lá Pedido Ah não acredito que nem mais Ficou espirando a bola no pé Chegou nele Ah eu tinha pensado Para tocar bem antes Mas vamos continuar Que nós estamos até que bem Esse time está introduzado E está legal O jogo com esse time Olha Errou feio hein Ajeita Bate para o gol Miller Já E o som foi bem demais Devia ter pegado né Pensei que ia sair para esse cantinho Mas vamos lá Continua aqui Olha que bolaça Boa Sérgio Boa Sérgio Hacenro Faz o passe Olha que drible da vaca Vamos que vamos Vamos lá Neymar Cara estou jogando bem Estou jogando bem com esse time Cruzamento para a área Miller de peixinho Jailson Vamos nessa Já manda aqui Já corta Bolaça Bate Bruno Cesar Na trave Acho que desviou Antes da bola bater na trave Não sei mano Mas que chute do Bruno Cesar Olha isso Pensei que ele ia bater para o gol Agora o Cara agora o Serra Sérgio Hacenro Fez uma defesa Incrível mano Isso bora lá Bolaça Jogada envolvente Vamos nessa Que bolaça O Neymar Neymar Bagunçando a zaga Bate Ah o Miller é lento Para caceta cara Fim do primeiro tempo 0x0 E está ficando uma partida Interessante galera Os dois times estão Muito equilibrados Estou conseguindo jogar Belas jogadas com esse time Só que No último lance Está ficando complicado De finalizar para o gol Olha lá Que jogada incrível Lá vem com o Martin Ah cara Que medo agora deu Porque o goleiro Simplesmente ficou plantado Dentro do gol Olha aqui Olha o que o cara está fazendo Ele deixou quatro caras No time babando E olha a batida para o gol Para fora Cara Está difícil Nesse trailer Vocês sabem como é complicado Os times Os times deles ainda estão Um pouco melhor Consegui me recuperar Eu que tive a zaguear Naquele começo Mas eu consegui me recuperar Bem na troca Mas as habilidades ainda Continuam um pouco superior Manda a bola lá em cima Isso Bruno Cesar É lento Para caramba Já manda aqui embaixo Cruzamento para a área No Miller Que é o Então o Miller Toca aqui No Suttner Ele vem invadindo na área Rola Para fazer o gol De calcanhar O Jailson Foi incrível Ele deu aquele domínio Antes Vamos lá Olha que drible do Miller Agora é para marcar o gol Ele e o goleiro Ele e o goleiro Cara Ele e o goleiro Vamos ver se o Jailson Não mita mais uma vez Agora é para bater para o gol Agora não deu Né Jailson Está lá Thomas Miller Mano Fui muito esperto Nesse lance de corpo Meu Deus do céu Vamos que vamos 1x0 70 minutos Vai cumprimentar O Miller Minha Nunei Não estava jogando tobei Mas com esse gol Foi fundamental Para a nossa equipe Vamos lá Vamos que vamos Está justo O uniforme do City Eu não tinha visto isso Muitas vezes Eu não vi Desenvolvimento Esses uniformes justos Olha que lance do Miller Meu Deus do céu Cara Foi muito inteligente Que zaga alta é essa Do Real Madrid Meu Deus do céu Agora eles colocam Ascenso E tiram o Vinaldo Não sei porque ele tirou ele O cara é muito rápido Isso Minha Nunei Vamos lá Vamos invadir a zaga Do Real Madrid com ele De Marcos contra Menino Neymar Ficou babando O Miller Cara Não sei se bateu no Miller Mas O que eu quero entrar Na minha frente Cara Sempre eu simplesmente Jogo com o cara Na minha frente Está apelando já Vixe doido Olha o Lizito Soares Que drible Não, não, não Cara Mano Eu só fui criticar O Ascenso E ele marcou o gol Nossa 8 minutos depois do meu gol Mostra a camisa E merda Que droga Que droga Continuamos Continuamos Em busca Dessa vitória Porque Mano Foi um vacilo Da zaga Vamos lá Temos um minuto ainda Pode ser que seja o último ataque Ah cara Esse Bruno César É horrível Cara Ah Não vou tomar o gol Né Meu Deus Tomei gol nos acréscimos Não tem zaga Resultado Né cara De não ter a zaga O Lizito Soares Não acredito Com a camisa do Real Madrid Marcando gol E agora o árbitro apresa o fim Agora já era né Ah Que droga Perdi a partida Com o gol nos acréscimos Aí o Luizinho Soares Pode ter sido o melhor da partida E agora o árbitro apresa o fim Neman não apareceu em nada Neman simplesmente não Jogou futebol Bom Vamos ver as notas aqui Vamos ver se É o Soares foi o melhor da partida mesmo O Milheiro vai ter que ir bem Tira a mesma nota Mas é isso galera Vamos para o menu principal Não vou jogar novamente a mesma partida E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou muito legal Ficou bem interessante esse vídeo Ficou bem Divertido Então se vocês quiserem que eu traga mais umas Mais umas Algumas vezes dicas e comentários Vamos Não vou fazer meta Mas vamos bater uma meta considerável de likes Eu vou tentar bater mais vezes Esse modo aqui no canal Que é um modo muito divertido Cara Eu vou ficando por aqui Até a próxima Se quiser deixar seu like Se inscreve no canal Que não me deu modo carreira Que inclusive sai amanhã Entra no nosso grupo No primeiro comentário aqui Até a próxima E Falou Tchau 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 Tchau